Black CBS 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 Eu abro-me os olhos e vejo nascer do som E vai cair da silêncio, me fumo e perdoar Sua marca de batom, me tirei do meu lençol Milhagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira, uma foto de nós dois Previso a mensagem, toda a luta, você não vai Pensava em casamento, mas não deixei pra depois Pois não consegui enxergar No teus olhos abertos, faltou a sinceridade Me tremei, me tremei, me tremei E você, pela verdade, vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história, me apagar com já chance O que ficou da memória Vem pro meu lado, vem, hoje vem, vem, meu bem Além de copo cheio, quero é terminar a noite com álcool Vem pro meu lado, vem, hoje vem, vem, meu bem Vem pro meu lado, vem, lá em casa com champanhe Só dois, 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 um, dois, meu patrão, vamos Doidinho Pancadão Doidinho Pancadão